Fala, povão! Deixa eu ver aqui a gravação do Bandkin. Beleza! Vamos continuar aqui a nossa versão da zoeira do Tales of Zestir. Ih, rapaz, eu esqueci! A gente tem o fogo aqui? Dá pra acender isso aqui? Não, né? Esqueci por completo, pessoal, que a gente tinha que aumentar os status da Arisha. Ah, não tem problema não. Nesse vídeo aqui nós vamos normal. Coitadinha da Arisha, tá lá com todos os status normais. Tenho certeza que os status estão normais? A garota tá com 112 de ataque. Tudo bem que eu tô com 1097, a Layla com 1100, mas 112 não é muito aqui pro começo do jogo? E nem adianta. Nem adianta eu tentar usar agora alguma coisa? Porque, deixa eu ver aqui... Tá, nós temos que ir pra uma ruína lá do lado de fora pra recolher a água benta, né? Não adianta eu fazer alguma coisa aqui agora porque eu não estou com o Action Replay. O Action Replay não, eu não tô com o Trainer ativado. Se eu tentar usar um item aqui agora... Eu acho que os itens estão todos em 99, né? Sim, se eu usar um agora... Vai... Ele vai cair pra... Ele vai cair pra 15 e vai começar a gastar. A não ser que eu estivesse com... Que eu estivesse com... Hã? Caramba, a roupa desse cara por um segundo me pareceu... Pareceu um item no chão brilhando. Mas beleza. Vai cair pra 15 e vai começar a gastar, né? A não ser que eu estivesse no New Game Plus. Aí eu poderia... Ah, tem um baú aqui. Eu poderia ter o limite de 99. Beleza. A maioria dos baús aqui vão ser inúteis mesmo. Cara, quando eu vejo essa cidade... Lembro que essa aqui é a maior cidade desse jogo. Eu vejo quantos caras aperfeiçoaram o motor gráfico no... Desse motor gráfico no Berseria, né? O Berseria foi o último Tennis Off feito nesse motor. E se vocês se lembrarem do tamanho da cidade principal lá do Berseria... Vocês vão se lembrar que é muito maior que essa aqui, cara. Essa cidade aqui é grande vista de longe, ó. Uma cidade bem legal. Isso aí atrás provavelmente é... É só esse primeiro muro aí que tá em 3D, né? Depois não tem nada atrás. Deixa eu ver. Mapa. Tá, aqui é a entrada do... Do templo da aprovação da água. Vai demorar muito pra gente precisar passar. E é aqui que nós temos que ir. Nós ainda não temos a habilidade de dar porrada nas pedras, né? Que nós vamos pegar com a minha wife. É, a água nesse Tennis Off aqui é bem podrinha, né, cara? Vendo daqui não tá ruim, não. Vendo daqui não tá ruim, não. Mas de perto você vê que a água é bem... É bem mal feita. Vamos ver quanto tempo demora pra... Pra Arisha derrotar esses inimigos. Tá, eu vou ter que atacar algum. Ataque esse aqui. Ataque esse aqui. Tá, tenta fazer no inimigo que tá mais perto, né? Caramba, mas que luta horrível. Ah, você tem que ter feito um combo antes. Você tem que ter feito um combo antes pra apertar o R2. Caramba, esses tutoriais estão tudo errados, velho. Tô aqui apertando no R2 esperando acontecer alguma coisa e não acontece. Vamos lá, porque eu vou... Nós não só vamos chegar na dungeon, mas nós vamos passá-la. Então temos que ir correndo. Essas texturas que você vê se mexendo lá na frente enquanto tá andando... Essas texturas são... São causadas por causa da resolução. Eu acho que as texturas desse jogo, elas devem ter versão 4K, não tem? E como eu coloquei tudo no talo aqui, essas texturas ficam se mexendo enquanto você tá andando. Ou elas estão muito baixas pra resolução, ou elas estão muito altas. Mas se eu tivesse rodando o jogo em 4K e capturando a 1080, aí a gente não teria esse problema. Mas é aquela, né? Se eu botar o jogo pra rodar em 4K aqui agora, aí depois a minha placa de vídeo vai ficar com aquele problema de ficar piscando as duas telas. Demora um tempão pra arrumar. Então, infelizmente, vamos ter que... Opa! Ah, eu lembro que é a primeira vez que eu joguei, eu equipei os personagens com isso. Vamos colocar aqui o... Óculos desse sol. Ah, mas tá com um monte de equipamentos aqui. O que é isso? É, só isso. Beleza. Não, isso não combina com ela. Isso aqui é acessório pra cabeça aqui em cima, né? Ah? Ah, a Blastia do Yuri. Rapaz, a primeira vez que eu joguei isso eu não fazia nem ideia. Mas hoje nós sabemos o que é a Blastia do Yuri. Problema que não está aparecendo. Brinco Espadachim Errante. O que você sabe sobre mim, afinal? Brinco de Leão do Tênis of Destiny, né? Eu realmente não sei nada. É, dama pura que até o unicórnio reconheceu. Chapéu de Mint de Tênis of Fantasia. Nossa Senhora! Isso aqui são itens dos personagens dos outros Tênis of, né? Ah, não. Beleza, ela fica boa de... Mas vamos colocar o penteado antigo dela de volta? Muito bem. E a roupa dela, tem alguma pra trocar? Beleza. Ah, o que você tem aqui? Ah, isso... A roupa da... Como que é o nome da guria lá? Do Tênis of Graces, cara? Legal esse penteado aqui. Ih, o penteado dela! Cadê? A Sheria? Caramba, dá pra gente colocar a roupa e o penteado da Sheria na arixa, velho. Eu coloquei essas roupas no... Pena que não dá pra gente ver de perto. Ah, dá pra ver sim. Aê, rapazinho. A Sheria? Elas não são muito diferentes, não, hein? Elas não são personagens muito diferentes, não. A diferença é que... Uma já começa a série apaixonada pelo protagonista, né? A outra... A outra demora duas ou três horas de cutscene pra ficar. Resumindo, a... A arixa já... Já tá na do Soren praticamente desde o começo da série. Mas foi durante todo esse... Esse período aqui dentro do reino dela lá, que ela se apaixonou de vez, né? Tá, isso aqui é a primeira cidade destruída que a gente acha. Existem algumas cidades que foram arrasadas por infernais. Quando você entra dentro da cidade, já até muda a música. Só que tem um detalhe, né? Futuramente... Vão aparecer... Três... Três infernais... Três infernais medusa. Um desses infernais vai aparecer aqui. Só que o evento ainda não começou. Quando o evento começar, você pode vir aqui que uma delas vai estar. E tem que tomar cuidado, porque a luta contra elas é... Ela pode petrificar o grupo todo e acabar. E você dá um game over legal, velho. É, beleza. É só pra você passar e descobrir que algumas cidades foram pra vala aqui, né? Nessa região. Beleza. Agora que saímos daqui, a alegria volta. Muito bem. Rapaz, eu tô lembrando que o pessoal tava reclamando, né? Que é o gráfico do Pokémon Legends Arceus. Tava muito fraco. Cara, por que não fazem o gráfico daquele jogo igual esse aqui? Claro, né? Um pouquinho mais colorido, porque você sabe que é Pokémon, né? Bota de ambar. Já ficaria... Tranquilaço pro Nintendo Switch rodar, velho. Se tivesse o gráfico equivalente a esse aqui. É... Eita. Ah, tá. Os estados vão aumentar pra cima de mil ali. Por causa do... Tá, e tem isso aqui também, que eu nem lembro o que que é. Isso aqui são os títulos que você escolhe, né? Que cada um vai dar um aumento em alguma coisa. Você pode aperfeiçoar. Foco mais 4%, ataque mais 4%. Isso aqui ainda tá em andamento, né? Ali a barrinha dele lá em cima, ó. Proeficiência 3. Vamos continuar aperfeiçoando isso. Aqui também tá em Proeficiência 3 e o dela também. Todos são de aumento de ataque? Tá bom. Pera aí, dá pra equipar alguma coisa que é mais? Dá. Ah. Tem nada aqui pra ela, cara? É... Vai cair a defesa, mas vai aumentar a magia. Ah, vale a pena. Até porque a defesa dela tá num nível inacreditável, né? Aí, ó. Pronto. Repomos tudo. E aumentamos o ME dela pra 4. O que significa que ela vai poder fazer alguns ataquezinhos a mais. Mais um aumento de força. Beleza. Rapaz. Não, vai ter um ponto aqui que eu não vou aguentar. Eu vou acabar... Eu vou acabar pegando... Pegando aqui em off esse joelho. Com dinheiro infinito. Só que o problema é o seguinte. Pra você conseguir itens aqui pra fazer fusão... Você tem que matar inimigos. Então não tem jeito. A gente teria que ficar matando inimigos pra farmar uma porrada de armas pra sair fundindo tudo. Não tem? É a única maneira da gente... Da gente conseguir... Pera um pouquinho aí, cara. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu salvar. Cadê? Dentro do santuário. Esse aqui vai ser o próximo save, né? É o antigo. 3 horas e 3, 2 horas e 8. Salva aqui. Porque vamos ali do lado esquerdo só checar uma coisinha. Se tiver lá, a gente pode tentar fazer agora. Ó o fodão. Esse é o primeiro fodão do jogo. Mas antes de matar o fodão, vem aqui. Deixa eu ver... Ali. Ó, isso aqui é um extra do jogo. Eu não sei se dá pra acessar agora. A gente vai enfrentar inimigos muito poderosos. Você toca, mas não parece ser nada como se... Preocupar por hora. Ah, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é um extra para você enfrentar seus próprios companheiros na forma sombra. Só que é só no New Game Plus que dá pra enfrentar. Que pena, que pena. Porque... Com os status que nós estamos agora, daria pra vencer tranquilo. Mesmo sendo... Três personagens. E aí, campeão. Vem aqui. Eu adoro essa música. Caramba, fodão matou a Arisha na hora, mano. Opa. Tá, é na hora que eu usar. Sacanagem, lavou eu tenho que ressuscitar a mulher de novo. Tá, cadê a garrafa da vida? Já caiu pra 15, ó. Agora vai começar a gastar. Esse inimigo é pra você vencer ele só depois que... Ih, mas demora muito, demora muito. Rapaz, meu, level 19. Vocês estão vendo que a vida dele, a vida desse inimigo aqui, tá sendo mostrada como... Tá sendo... Ah, tem uns comentários dos personagens aqui, não tem? Não tem? Não, não tem. Esse fodão era pra ser enfrentado bem mais tarde. A vida dele tá aparecendo em azul. Porque... Desfaz aqui. Eu quero desarmatizar, não lembro como é que é. Como é que desarmatiza? Caramba! Nossa, como é que... Como é que desarmatiza? Fazer desarmatização aqui, cara, que eu não lembro. O bicho é forte contra fogo, cara. Mas já tá morrendo. Ele já tá morrendo, não tem problema. Ah, não bota o pé nisso. Quanto que ele tem de vida? Quanto que ele tem de vida? Mil. Sacanagem, eu quero que ela esteja viva. Não! Mas é... Brincadeira, cara! Ele realmente focou em acertar ela? Tá, manda ela usar. Vamos lá... Esse aqui volta 50%, 70%. Tá, fodão morreu. Caramba! O bicho praticamente nem arrancou a vida do Soray e da Laila, cara. Foi até... Meio vergonhoso isso. Beleza. Tá, ali é a entrada do templo, mas nem adianta ir lá agora, não tem nada. Tá ali. Ah, é! Esqueci que os templos aqui, eles são subterrâneos, né? A entrada é só um concreto no chão. E ali tá a pedra que nós temos que quebrar depois. Oh, dá a sensação de que dá pra ir ali, mas não dá não. Oh, tem uma erva ali na frente? Tem uma erva ali, mas deixa. Como se a gente estivesse precisando de item. Beleza. Peraí, tem conversa aqui no... Não, né? Por um segundo parecia que dava pra você ir naquela direção, mas não dá. Mas já passamos ali, né? Olha lá a caverna... Ah, não, a caverna não. A floresta que vai pra... Que vai pra região onde o Soray morava. Beleza. Onde que o lugar desse ia estar totalmente desprotegido assim na vida real, cara? Beleza. Dá pra queimar a escuridão. Rapaz, não vou nem perder meu tempo. Vamos direto no... Vamos direto pro... Pra continuação? Deixa eu ver. Ah, tá. Por esse lado aqui provavelmente vai ter um baú com item, né? Então os inimigos vindo atrás de mim. Olha ali. É um daqueles... É um daqueles verminhos, né? Sim. Nessa velocidade com essa boca de Gertrude na vida real, o bicho ia dar muito medo, cara. Aham. Vamos embora. Aí a arma. E essa é a arma perfeita pro Bikurio. Por enquanto, a Arisca só consegue ouvir se... Ela só consegue ouvir se... Se tiver pegando a mão do Soray. Cara, olha... Olha como que seria a aparência da... Da Cheria... Se o Tênis of Graces fosse feito nesse motor, cara. Imagina como ia ser a Pascal, velho. Peraí. Será que alguém aqui tem a roupa da Pascal, velho? Vamos ver. No final das contas, a Lala é que manda em tudo aqui. No começo dessa série aqui, eu tava cortando as cutscenes, né? Em nome... Em nome do gameplay da zoeira. Mas não tem jeito, cara. Eu gosto de Tênis of, então... Eu acabo reassistindo tudo agora, velho. Muito bem. Bikurio é diferente. Bikurio é irmão, né, rapaz? Os dois se metiam em altas confusões dentro do templo do vovô quando eram crianças no zeramento do jogo que você vê. E de pensar que tudo que eles acharam que fosse armadilha era só o vovô se divertindo com eles. Os dois nunca correram perigo. Tá. O Bikurio apareceu e pegou a arma ali, velho. Deixa eu ver se isso aqui é ponto de descoberta. Sim. O que é isso? Sim, tem algo que書ia em um pedaço. Parece que é um antigo. O que é que é? Ah, é que... O que é que é que você pode levar para trás e levar para trás, porque você não tem que fazer isso. Claro que é uma coisa diferente, mas... É muito simples, né? Não, não. A pesquisa e a pesquisa é uma forma de ser uma pessoa. Você não tem que ser uma professora, não é? Do jeito que o Sorey falou, eu tive a sensação de que alguém chega ali e acaricia o arco, já vai acontecer alguma coisa Provavelmente a Arisha não escutou o comentário da Layla Deixa eu ver, caminho mais rápido... Ih, rapaz, qual dos caminhos vai ser? Eu não estou fazendo nenhuma jogada de preparação Muito bem, vamos pegar um caminho aqui e torcer para ser o caminho que vai levar para o final, senão teremos que voltar Será que aqui vai ter pelo menos um item? Não? Não Rapaz, depois de passar pelo... Depois de passar pelo... Aquela última dungeon do gameplay da Arisha Essas dungeons aqui nunca vão me assustar Ah, aqui era o caminho certo Aqui provavelmente era só para pegar um item Muito bem Acertamos Rapaz, tem uma porta Será que essa... Cara, não me lembrava dessa porta aqui não Será que é uma daquelas portas que temos que voltar depois? Não Eu não estou com nenhum item-chave aqui Então essa porta ela abre normal mesmo O que será? Essa música dá a sensação de que você vai encontrar alguma coisa épica a qualquer momento, mas nem... Nem chega a ter nada demais aqui não Eu estou meio traumatizado com o Final Fantasy XV Onde você corre com todas as suas forças E seus companheiros dando uma corridinha só Começam a ultrapassar você Aqui pelo menos o... O único personagem que correr junto com você no mapa não vai te ultrapassar Relaxa Bem, já que não é um lugar muito longo Vale a pena É, quando a gente terminar Quando eu terminar essa gravação aqui Eu já vou... Já vou usar os itens na Arisha Para ela ficar mais fortinha Ah, eu apertei o botão sem querer Oh, bicho é rápido Era mais de um? Deixa eu ver... Ah, é sério que os bichos têm resistência contra o fogo? E eu não lembro como é que isso se desfaz Como é que se desfaz armatização, cara? É sério? Olha, eu não falei para vocês que lutar em lugares estreitos nesse jogo Dá mais para a tortura do jogo Tá, mas essa luta era para ser difícil mesmo Ainda assim nós matamos os bichos praticamente Oh, é sério? Ainda assim não é? Oh, é sério Oh, um hit kill? Mikuryon? Mas o tempo está muito forte Ah, passou direto Olha, eu nunca tinha reparado que nesse momento começa a tocar a música do Templo da Água, cara, que é o templo de provação do Mikurio, né? Essa música, ao mesmo tempo que ele é lindo, ele é um trauma pra mim, porque é um dos piores templos de provação, cara. Você tem que fazer com muita calma aquele templo lá. Toda hora você volta pro começo, cara. Eu nem me lembrava da música que toca nessa cutscene aqui, sei que lá, lá. Muito bem. Já vamos usar a Kamui com ele? A armatização? Vamos lá, Mikurio! Vamos lá, vamos lá! Muito bem. É a primeira vez que você armatizar... Ah, as armatizações é com cada botão, agora eu tô me lembrando. Ah, tem botões específicos pra cada uma. Nossa, nossa! Eu já tô com a fraqueza do inimigo. E ainda tô com esses status absurdos, coitado dos inimigos, cara. Ah, você tá falando do inimigo. Ah, você tá acostumbrado. Muito bem. Aí fica os dois, fica os dois se trombando. Caramba, para com isso, essas brincadeiras aí. Sim, não só a voz, não só a voz. A Arisha, você se vê como a Terra? É, ele aumentou tanto a força que o vínculo dele com a Arisha aumentou também. Não, não, não. Ah, pelo menos essa vez você não desmaiou de novo. Laira, Mikulio. Me ajuda e agradeço. Não, não, não. Você não precisava de este peito, não era o que eu queria? Não, não era o que eu queria. Agora, o primeiro é o primeiro. Uma das cenas de comemoração, agora que nós estamos com o Mikulio no grupo, uma das cenas de comemoração vai ser justamente essa. Deixa eu ver aqui. Ah, quando o pastor, poder purificação para a luta... Ah, se eu apertar o LB agora... Tá bom. Olha, botou errado. Nesse momento é melhor matizar com ele, né? Os status dele estão absurdos também? Sim. Então vamos embora. Deixa eu ver... Vamos logo para o final. Os inimigos aqui são... Bem, eu não vou dizer que dá para vencer aquele bicho na volta, aquele lobo lá. Mas... Ele seria fraco contra o Mikulio se eu não estiver enganado. Qualquer coisa vocês voltam o vídeo lá porque eu uso... Eu uso o item mais de uma vez, né? Eu uso a tela de status. Ah, o objetivo inicial era justamente esse, né? Pegar essa água. Sim. A tranquilidade é suficiente. Mikulio, você pode fazer isso? Ah... Então... Vamos lá e vamos lá. É... Vocês não tem nenhuma garrafa pet aí, né? Vamos lá. Muito bem. Obrigado. Se tiver tudo isso... Se tiver tudo isso... Se tiver tudo isso... Não precisa resolver os outros problemas, né? Ah... Hã? Vai começar o... O momento gritaria do... Do Megamins EX Advent? Não, né? Hum... Esse aí foi o início, né, da vida do Lorde da Calamidade. Esses... É, sei que ele ali não era o Lorde da Calamidade mas... A gente vai pegar várias memórias dele, mas eu acho que era ele sim, né? O Lorde da Calamidade foi aos poucos se corrompendo Teve que dar uma treta gigante E lá vamos nós ter que carregar o cara de novo Muito bem Salvar o jogo? É, vamos salvar, vamos salvar É, eu apertei algum motor errado? Eu nem li, eu acho que não era o negócio de salvar, né? O Mikulio... É, é, eu fiz o código, Laira Eu fiz o código, por isso que todos os ajudaram É um gosto, mas eu vou escrever o código Dormindo de óculos escuros? Ah, então era essa parte aqui que a Arisha teve que falar que estava fazendo uma mágica para fazer flutuar E eu não preciso encontrar pessoas que me pedem o que eu quero Mas... Eu não sei se eu falo, mas eu não sei se eu falo Eu não sei se eu falo, mas eu não sei se eu falo Eu não sei se eu falo, mas eu não sei se eu falo Eu não sei se eu falo, mas eu não sei se eu falo Eu não sei se eu falo Muito bem Por onde temos que ir agora, será que ir? Deixa eu ver se vai ter mais algum... Ah, tá, dependendo do que eu comer, libera uma nova cena, né? Muito bem E aí Nossa, o... O Mikuriyo, ele é um serafim estupidamente jovem, né, cara? O cara não tem nem 20 anos de idade ainda A Laira deve estar perto de mil já, se brincar Eu tô levando em consideração que quem tá assistindo esse vídeo Já assistiu a série antiga, né? Se você não assistiu essa série antes Eu já gravei ela completa no canal uns anos atrás É melhor pegar a playlist lá e assistir a versão antiga Que aí... Porque às vezes eu posso acabar cortando algumas cutscenes aqui Deve ter mais, né? As comidas desbloqueiam a cena de conversa, cara Olha, lá no Tênis of Arise Já foi confirmado que não vai ter ceninha de comemoração, né? Mas a ceninha de conversa vai ter ainda Vamos ver como é que vão ser a cena de conversa Tomara que seja com o anime, né? Foto de anime Rapaz, setembro vai demorar pra chegar Mano do céu Já tô até vendo o sofrimento que vai ser Mas, se você pensar, não tem que ser o mundo e o Tênis of Arise Não tem que ser decidido, né? Ou seja, o Kame-niu é o Kame-niin É o que vai ser o Kame-niu? Não sei, mas se você for interessante É verdade Tem que ser o Kame-niu Muito bem Deve ter mais cenas de conversa aqui, mas vambora, né? Vamos embora Caramba, que demora, velho Deixa eu ver Procure o Serafim se tornar o Lorde da Terra Procure o Padre Tá, eu acho que isso aqui Cadê o mapa? Eu acho que o... Nós vamos ter que ir na igreja? Ih, rapaz, vamos ter que ir ali atrás Tá bom Vamos por aqui, que eu acho que é um pouco mais rápido Era aqui que tava aquele infernal, lembra? Quando a gente tinha acabado de chegar na cidade Rapaz, o Serafim que vai cuidar dessa cidade vai demorando pra vir É Não, não. Eu sempre perdi a minha vida. Eu também não vou esquecer de deixar o seu corpo e seu filho. Isso é... É o que eu quero fazer. Não é preciso dizer que eu não tenho. Se você quiser, eu me lembrei. Eu já me lembro. O que é o que eu quero dizer, é o que eu quero dizer para o Senhor. O que eu quero dizer para o Senhor. Se ela soubesse que é o verdadeiro pastor Não é esse aí, né? Ah, se na vida real fosse assim Ah, é Se você não quiser o dinheiro, eu estou aqui, ô padre Exatamente Exatamente Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, pelo menos ele respeita a autoridade do pastor, né? Espera aí, minha filha, você vai machucar o joelho, minha filha A não ser que essa meia aí seja de alta resistência Rapaz, parece que eles estão numa cerimônia de chá tradicional do Japão Só faltou o chá e os bolinhos Rapaz, se eu ficar nessa posição hoje já era Eu nem levanto Nós vamos chegar num outro reino aqui nesse jogo Que o padre de lá é gente boa pra caramba, rapaz Vocês estão ligados, né? Aquele padre de gente boa que mata todo mundo à noite E o cara não vira um infernal, isso que é incrível, né? Pra quem não manja a história desse jogo Os infernais, os monstros desse jogo São pessoas que viraram monstros Por causa da maldade, não tem? Só que é aquele contrassenso Se você achar que você tá fazendo certo Você pode fazer qualquer coisa Então tinha um padre de uma cidade Que tava matando gente Achando que era o certo se fazer Deixa eu ver aqui Tá bom, agora procura um serafim que se torne Lorde da Terra Eu não lembro se a gente vai conseguir agora E aí, será que agora o jogo deixa a gente sair, cara? Tá, peraí Vamos lá no outro lado Porque é só nesse cenário aqui Que a gente pode acabar encontrando alguma coisa Deixa eu ver Eu acho que nós vamos entrar ali no castelo Antes de ter que seguir essa aventura Qualquer coisa a gente já termina o vídeo agora Não Ainda não é o momento da gente ir ali Eu não lembro quando que nós vamos pra lá Acho que já vai ter mais gente no grupo Ou será que dá pra entrar lá agora, hein? Eu realmente não tô lembrando Será que agora que nós temos que sair e ir lá pra... Deixa eu ver aqui Tá bom É Realmente agora não entra É, eu acho que agora nós estamos livres pra ir lá pro outro lado do cenário Lá fora E... Pra montanha Vamos subir o vulcão no próximo vídeo E vamos achar vocês já sabem quem, né? A garota A garota que faz esse jogo valer a pena Ela só tem mil aninhos de idade A jovenzinha ela, novinha O pior de tudo é que aparentemente os serafins Eles não mudam, né? Eles não mudam a aparência deles Acho que os serafins, eles... Eles, eles... Se bem que existem alguns serafins velhos, né? O que é engraçado Esses serafins velhos devem ter 5 mil anos Porque alguns personagens aqui Passaram mil anos E eles nem parece que cresceram, cara Deve ter umas armas novas pra comprar ali Mas vamos falar, vamos falar sério, né? Quem precisa de... Quem já tá com mais de mil pontos de status nesse jogo Não precisa de arma nenhuma Deixa eu ver... Bem, tá marcando ali o ponto de interrogação Mas eu não sei Procure o serafins se tornar o Lorde da Terra Bem, eu vou salvar aqui fora Já tô vendo que antes de gravar o próximo vídeo Eu vou ter que testar, né? Vou ter que fazer um teste pra ver Pra onde que eu tenho que ir realmente Vem pra cá Tá, isso aqui é o mais próximo que dá pra gente chegar aqui Pra encerrar o vídeo Beleza, então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Cat Unique Que tá aí na descrição E curta os cards com outros gameplays do canal Que já estão aí na tela Valeu, povão Fui Tchau Tchau Tchau